O primeiro torneio do aniversário da cidade. O assunto é empreendedorismo. Estamos aqui na redação do Jornal Comunicação recebendo três atores espanaibanos que vão ensinar uma peça que talvez seja até conhecida de parte do público que é Um Morro, Duas Cidades, Num Planeta Enfermo, de autoria de Weber Carvalho. A gente está aqui com o André Bastianon. André, conta para a gente um pouco quando vai ser a exibição, onde vai ser. A próxima apresentação que a gente faz é no Teatro Municipal de Osasco, na etapa regional do Mapa Cultural Paulista. A gente vai representando Parnaíba. Lá é uma apresentação competitiva, vão ter jurados e tal, o que faz parte também do... Essa coisa de ser artista faz parte também, passar por isso também. Não é muito... Você é avaliado o tempo todo, né? Como ator, não? É, acho que sim, acho que sim. Acho que a gente é avaliado o tempo todo. Mas, enfim, a próxima apresentação é dia 24 de setembro, uma terça-feira, às 19h, no Teatro Municipal de Osasco. Vai ter apresentações a semana inteira de outros grupos da região que estão também disputando o Mapa Cultural. Ah, tá. É um festival de teatro dentro do Mapa Cultural Paulista, é isso ou não? É um... É a seleção para os grupos que vão fazer parte do Circuito Cultural Paulista no ano que vem. E aí a gente passou pela Municipal e agora vai para a Regional. Tá. É essa apresentação que tem 20 minutos que você está falando ou não? Não, não. Essa apresentação de 20 minutos foi essa mesma peça, também em Osasco, por coincidência. Mas foi no FACT, que era um festival de curtas de Osasco. Mas a gente vai com a peça completa. Que vocês ganharam, não foi isso? Foi, foi. O Heber ganhou a melhor direção, né? E a Irla ganhou a melhor atriz. E conta para a gente, eu queria que vocês falassem, a gente está aqui também com o João e o Renan. Contem para a gente qual é a diferença dessa encenação, o que ela tem de especial. Bom, é que na verdade, eu não estive desde o início das primeiras apresentações do grupo, portanto eu não seria a melhor pessoa para responder a questão das mudanças. Bom, em vista da primeira apresentação que aconteceu também aqui no Cine Teatro, antes já tinha acontecido aqui no Parnaíba Festival, a peça que está sendo apresentada agora, ela vem com uma nova estética, que a gente utiliza só o movimento das cadeiras, é uma coisa mais sincronizada. As músicas, né, agora são todas da peça, são todas de alteria do Heber Cavalho, que é o diretor, né? Que está na Índia, né? Que está na Índia. Está dando uma volta ao mundo, fazendo uma pesquisa de teatro e disseminando a metodologia da dramaturgia rural. E agora no Mapa Cultural, essa apresentação, ela vai com muito mais força até, porque a gente acaba de apresentar nesse sábado, né? A gente apresentou aqui no Teatro de Santana, e que foi uma preparação para o Mapa Cultural, que aí já cai numa disputa mesmo, né? Que a gente vai ser selecionado para a fase estadual do Mapa Cultural. E como é que foi essa apresentação aqui em Santana de Parnaíba, sábado passando? Olha, foi muito legal, assim. Casa cheia é sempre bom, né? Então a gente ficou muito feliz de ver o teatro cheio, bastante gente assistindo. E é muito interessante, assim, a gente perceber que o nosso processo está... ele tem gerado frutos, né? Nessa apresentação, uma coisa que não vai acontecer em Osasco, por se tratar de um projeto do governo estadual, então tem uma série de limitações, a gente não tem muita liberdade, assim. Mas aqui a gente colocou, por exemplo, as crianças que fazem a oficina da Marjorie, que também é atriz do grupo e também da oficina no nosso espaço. E elas fazem a abertura da peça. O João também participou junto com eles da abertura. e isso é muito interessante. A gente ter essa... foi uma oportunidade de colocar em prática o nosso método mesmo. Essas crianças fazem oficina de teatro toda semana e elas hoje estão com o grupo Tablado de Olinda Brasil, né? Que era o nosso antigo grupo e agora fica para eles, né? E é muito legal eles participarem de uma apresentação mais importante do que ter a casa lotada, cheia de gente, ou da apresentação Correr Tudo Certo, ou, enfim, uma outra apresentação dos jurados gostarem. Mas é esse processo que a gente consegue fazer no nosso espaço, assim. Eu acho que se fossem só essas apresentações não valeria. Mas foi uma apresentação muito boa, assim. No geral, foi... A gente foi... Conseguiu fazer um trabalho legal. E a abertura das crianças acho que dá uma... Quantas crianças? São 20 e... São... 21. 20 e 21 que fazem oficina com a gente e... Para a maioria deles era a primeira apresentação, principalmente no cine-teatro. Por mais que seja, né? Para quem conhece os teatros das capitais, enfim, né? Parece um teatrinho e tal. Mas não é, tipo... É uma... É o teatro. E para as crianças é muito importante participar disso, ter a oportunidade de estar em cena. E às vezes até... Acho que para a gente é muito legal. Imagino para eles como é essa sensação. Isso tem todo um trabalho de autoestima que você... As crianças saem de lá se sentindo atores. Você falou que elas fazem oficina no espaço de vocês. Fala um pouquinho do espaço de vocês. A gente tem um espaço que é cedido pela Acesse, né? Que é a Associação Esportiva Cultural de Santana de Parnaíba. Que também é do Atlético Atro, da Rose, do Pedro. E a Rose cedeu esse espaço para a gente, né? Na sede da Acesse. Para a gente desenvolver as oficinas, ensaiar, fazer bagunça. Fazer bastante barulho. Fica aqui no São Luís, não é isso? Isso. Rua Espanha 466. Do lado do Benedito Adete ali. Inclusive, muitas crianças saem e já vão direto. E são 21 crianças e quantos atores? Do elenco dos metidos atores, são 8, 9 com o João, né? É. 9, 9. E ele se divide nesses dois elencos. Vocês já contaram uma vez para a gente mais ou menos qual é o roteiro dessa peça, né? Um Morro, Duas Cidades e Um Planeta Infirmo. Mas eu ia pedir para vocês que tomarem um pouquinho, né? Que é um pouco da história da nossa região, não é isso? É um pouco... É a história... Sim, um pouco da história da nossa região. É um pouco da história do Tietê, principalmente. É uma fábula. É, então. Os personagens da peça são as cidades. E é uma fábula sobre o Tietê. Mas não apontam culpados, né? Então, você não vai encontrar ali os estereótipos. Quem destruiu o Tietê, você não vai descobrir assistindo a peça. Mas são discutidas várias questões. Porque a gente sabe que o problema do Tietê, por exemplo, não é só uma empresa que joga produtos químicos. Não é só a gente que joga lixo no chão. Enfim, é uma série de problemas. Como na peça também, os personagens têm uma série de problemas. E nessa fábula, é basicamente na... Você quer contar, João? Fala, por favor. Ele fez a introdução da peça. Um texto de introdução que eu acho que... Quer falar, João? Ele está afinado. Tietê. Bom, é... Vou falar a história da peça, né? Bacana. Como o Tietê já falou, a peça, ela... Os personagens são as cidades, né? E... Tem o cacique Barueri, que está em época de eleição. Ele tenta, de todas as formas, ganhar a eleição. A Alphaville é a burra da história, que só quer ser famosa que nem uma estátua de jardim. O doutor Itapevi é um médico acomodado, que fica na casa do cacique, porque é casado com a irmã do cacique, dona Carapicuíba. Desculpando, desculpando. É, não. Desculpa. Que é casado com dona Jandira. Dona Carapicuíba é a empregada da casa. Que, no decorrer da história, traz a filhada mutinga pra morar dentro da casa, pra trabalhar na casa. Nada melhor coincidência pra vocês hoje, né? Nada. É... Em que... Em que quando a mutinga vem pra casa, é que começa todo o frisson, né? Ah, tá. Toda a história começa aí, que, enfim, a gente se contar a história fica chata. É, mas eu acho importante apontar, assim, na peça, é... Como o Tião falou, a gente não aponta um culpado pela destruição do Rio Tietê. E, por exemplo, a gente vê agora dessa série de manifestações que acabou de vir. Ah, sim. É, muita gente manifestando contra a corrupção. Tá. Mas só que poucos eles perceberam, na peça, isso fica muito claro, que o ser humano é corrupto. Então, a crítica também tem uma crítica muito política na história. Em qualquer que for o governo ou a administração, a gente deixa bem claro que o problema não é a política, e sim as pessoas que estão nela. E vocês estavam falando que se dá muita risada, apesar de ser um assunto sério. Quem quer falar sobre isso? Renato, eu vou falar... E aí? Desculpa, eu descoço a minha questão. Então, vocês falaram que, apesar de ser um assunto sério, o pessoal dá muita risada na peça. Como é que é isso? Ai, gente, desculpa. Passou, passou. Eu acho que, às vezes, a risada, ela é uma forma... Porque o constrangimento tem vários tentáculos, né? E a risada é... Vamos presenciar uma bola. É. E a risada é uma delas. Muitas vezes, para você não se culpar daquela cena que você está vendo, você dá risada, você acha irônico. Por exemplo, isso desde a primeira peça, da primeira apresentação, a gente não conseguia entender porque toda vez que a gente apresentava, tem uma cena que é muito forte, que é a cena do estupro, em que as pessoas davam risada. E a gente não consegue entender. O coração. Qual é a graça? Porque, para nós, que faz parte do processo, naquele momento é onde o ser humano prova a maldade dele, né? Essa coisa feia que é. Esse convívio social. E a gente, até hoje, não conseguiu entender. Porque, para mim, a risada, além de ser uma forma de expurgar esse sentimento, às vezes ela também é um acesso a chegar no público, né? De pegar pela mão e mostrar como é as coisas. Não que a gente seja o dono da verdade, mas a gente conta uma delas, tá bom? A gente mente, né? E fala. Não, o João falou uma coisa assim, sobre a gente, né, a gente quer, a gente mostra uma verdade, ou o que a gente acha, ou enfim, a gente mente, a gente apresenta uma ideia, né? Quando a gente apresenta uma peça de teatro. E eu fui questionado por uma pessoa esses dias, assim, às vezes a gente é muito crítico na peça, né? Como já deve ter ficado evidente. Mas o quanto essa crítica chega às pessoas. O João falou, a comédia é uma forma de acessar. Mas que também, quando você vê as pessoas, elas riem de coisas que você não esperava que elas rissem, talvez. Elas é que te surpreendem, né? Elas surpreendem. Mas isso é prova, assim, por mais que a peça seja uma forma de transformar as pessoas, assistir uma peça de teatro não te transforma completamente. Mas o fazer teatral é capaz de te transformar. Como qualquer outro, não só o teatro nesse caso, né? Assistir uma partida de futebol não vai te transformar. Mas treinar futebol, fazer parte de um time e participar desse processo pode te transformar. E no teatro é a mesma coisa. A gente até... Por isso até o lance das crianças entrarem é parte... Acho que é no que a gente mais acredita, né? Que a gente apresenta essa peça com a fé que todos os atores acreditem muito no que eles estão dizendo. E é o mais importante. Acreditar no que o texto diz. Mesmo porque a gente, com o perdão do Weber, a gente estraga o texto, brincando. Mas a gente brinca muito com o texto, tem muita liberdade, até porque ele está na Índia, né? Facilita essa liberdade. Mas a gente preza por o ator acreditar naquilo. E aí a risada vem naturalmente. O público entende as brincadeiras com naturalidade porque a gente acredita no que a gente está dizendo. Tem essas coisas. As pessoas riem dos estupros. Do estupro que acontece em cena. Mas é que nem o João falou. É a maldade mesmo. A gente... Tem gente que ri lá dentro mesmo. Da menina estuprada. A gente fala, né, a menina estava de decote, pediu para ser estuprada. Tem essa visão machista da mulher. E aí a gente fala, pô, uma pessoa que fala isso de uma mulher que foi estuprada, ela é capaz de rir. E às vezes a gente esconde algumas hipocrisias lá no fundo. E aí vem a tona. É a risada entrega algumas. Agora eu queria que vocês fizessem um convite para o pessoal ir assistir lá no teatro. Tá. E para oferecer. Faz o convite aí. Faz é, não, faz é. É bom. Não, não, gente, desculpa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A gente fala todo mundo em asasco. Não. Não, enfim. Olha aqui. Não, eu queria deixar o convite agora para vocês irem assistir a gente. É muito legal ter energia. Principalmente dos amigos e das pessoas que já conhecem a peça. Que não cansem de assistir a peça porque ela muda toda vez. E é muito legal ter a presença de amigos como espectadores. Vai ser uma apresentação muito legal. Dia 24 de setembro. Desculpa, eu não quero errar a data. É terça-feira, dia 24, né? É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. Isso, eu estava certo. É, então, a apresentação é dia 24 de setembro, às 19 horas, no Teatro Municipal de Osasco. Avenida dos Autonomistas. Avenida dos Autonomistas. Em frente ao Carrefour. Em frente ao Carrefour, exatamente. Não sei o número. A entrada é gratuita. Muito legal isso da parte do pessoal de Osasco. Vai ser um evento muito interessante. Vai ser a semana toda de apresentações de grupos da região. De Osasco, de Barueri, de Parnaíba. Tem grupos de Pirapora. Tem grupos, enfim, de toda a região oeste que vão estar se apresentando. Então, quem quiser assistir, assistam a nossa. Também, principalmente. Mas é muito legal dar uma olhada na programação. Tem várias coisas bem legais rolando lá. Obrigado. Obrigada, gente. Gente, gente.